Ó, e agora a NASA vem, viu, meu filho? Jurandique não é besta nem nada e inventou uma geringonça que leva areia lá em cima sem ele precisar de ajudante. Assim, ele economiza com ajudante e economiza na coluna também, meu velho. Por isso que eu digo, viu, brasileiro não domina o mundo porque ele não quer. É um mito. É um mito! Ó, e se você é das antigas, vai lembrar de Diana, que é uma personagem de caverna do dragão. A bichinha usava um bastão pra atravessar os obstáculos, né? Aí lá vem Miguel querendo imitar a Diana, meu irmão, mas ele não sabe amanhã do pulo não, meu filho. Esse é o tal do mula. Já os bonitinhos só vivem dizendo que não aguentam mais o trabalho, mas passam o dia todo nessa fuleiragem aí na rua. Eu adoro! Ai, o tumbinho! Pois é, galera, o vídeo de hoje tá muito engraçado, então até aconchega aí, já deixa aquele like maroto se você já faz parte aqui de casa. E também se você tá chegando agora, primeiro assiste o vídeo, né? Vê se você vai gargalhar com o vídeo de hoje, depois você aproveita pra deixar o seu gostei e também se inscrever aqui no canal. Durante a semana inteira tem vídeos engraçados que eu tô esperando aqui, hein? Então vamos lá, que aconchega aí. O meu nome é Alex Lima e sejam muito bem-vindos ao canal Fala do Mundo. Rapaz, ontem foi batizado de Katia, minha gente. A bichinha tava um pouco aperreada na hora, mas os pastores ali disseram que ia ser tranquilo, só um mergulho rápido. Quando começou o mergulho, a bichinha pensou que não ia acabar mais não, meu irmão. Depois de três mergulhadas, a unha chega saiu cambaleando ali, sendo acudida pela irmã Zefa, que cuidou logo de tirar o Katarra escorrendo. Rápido! Eu não quero morrer! Quem tá precisando se batizar também é o outro aqui, ó. Parece que tá com o espírito do pula-pula, meu irmão. Rapaz, eu não sei como as pernas do bichinho não são grossas de tanto que ele se exercita, viu? Joelho então nem se fala, né? Lubrificado e apto pra mais três horas de pulo, meu filho. Olha, quem também tá com as pernas em dia são esses dois aqui, ó. Que aproveitaram pra meter sebo nas canelas e tentar fugir da cadeia, meu filho. Mesmo algemado, os dois correm mais do que barata correndo da chinela, mas acabam sendo capturados novamente. Ufa! Corre! Rapaz, a moda agora é vender aqueles trequinhos que o pessoal bota no músculo e dá um choquinho, né? É um massageador elétrico. Não sei se na cidade de vocês também tá nessa febre. Mas aqui, meu irmão, inventaram de botar esse massageador no braço do rapaz lá no metrô. Opa, e que resenha da pega, mano. Ai! 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 Massageador! Ai! Tira essa porra daqui! Ai, que perno! Ô, o que é isso aqui? Que porra, que roca! Ai! Isso! Não entendi foi nada! Ó nóis aqui! Ô, vida divertida essa, né, Jão? Não, tem lança, é tudo. É bonita. Que viagem é essa, velho? E agora conheçam ele, o aluno mais fraco de Bruce Lee, meu irmão. O bicho já se apruma ali, faz a posição de soltar o barro no mato, que só ele sabe fazer. E aí começa com a frescura de quebrar o tijolo na munheca, meu filho. Rapaz, o bicho é rochedo mesmo, visse. Imagine isso na cabeça de um, meu filho. Boa, Bruce Lee do sertão. Faixa preta, doutor. Eu sou faixa preta. O maluco é brabo. Rapaz, por essa eu não esperava, viu? Agora conheçam o irmão Marcos, 66 anos, mais conhecido como o terror do INSS, meu filho. Olha aí, gente, olha só. 66 anos de idade, 66. É isso aí, de idade. O irmão Marcos, presbítero da Assembleia de Deus. Olha aí. E agora, irmão? Aí, tudo que for, tudo que for. Vai lá, irmão. Não, tudo que for aí, vai. Olha aí, olha aí. Aí, irmão, vai torre dedo aqui, gente. Isso aqui, ó, torre dedo. Ali, ó, aí, ó. Três minutos, olha lá, gente. Aí, ó. Tá se suando. Eu sentado nas tuas costas, irmão. 66 anos de idade, gente. Caraca. Meu amigo, levaram o Flavinho pra pescar, meu irmão. Porque disseram a ele que a pesca desestressava, né? Chegando lá, o pesco saiu quebrando a vara dele, a vara de saulo, de toque. Sobias de todo mundo, meu irmão. Pense no cara estressado, meu velho. Até os cacarecos, velho, ele saiu jogando fora. Só cuide depois pra tirar essa sujeira toda do rio, viu? Seu ceboso. Isso aqui é uma porcaria! Agora, falando sério, minha gente. Inventaram de colocar um brinquedo chamado de pandeiro lá no parque do condomínio. Pense no desmantelo, meu irmão. Subiu Gorete, Ciso, Belinha e Tiago. E a muvuca foi grande, viu, maminha? Eles tentavam se segurar, mas quem disse que eles conseguiam? Pense no perreiro da gota serena, mano. Outro que pensava que tava no parquinho foi na TAM, meu irmão. O cara se enfiou da polia e só não voou porque tava segurando forte no puxador, viu, mofim? Se alguém souber o nome desse exercício, me avisa aqui nos comentários, porque eu tô até agora sem saber. Valdir chega a tá cansado, meu irmão. Faz 15 dias que o bichinho não tem uma folga e ainda pra completar, colocaram ele pra pintar o meio-fio, meu irmão. Pense numa judiação com o pobre. Ele está nocauteado. Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. Li. Você já provou. Eu não suporto mais. Tinhão só chega nos cantos causando, meu irmão. Dessa vez ele causou foi risada no povo da farmácia. Quem queria aprender o passinho de Tinhão era Pedri, meu irmão. Mas as coisas não deu muito certo aí, não, viu? Além de levar a lapada seca no quengo, o passarinho velho de seu Tinhão saiu voando. Eita, Pedrinho, se lascasse, macho. É, minha gente, no calorão desse, Gorete foi inventar de tirar um cochilo nessa água barrenta. Mas o povo ali ligou logo pros bombeiros pensando que o pior tinha acontecido. Mas não foi nada disso, não. A bichinha tava era dando uma esfriada no corpo, meu irmão. A pessoa não tem piscina em casa, tem que aproveitar o rio barrento mesmo. Mas pense no pulo da gota serena que a galera deu ali, viu? Depois do susto, levaram ela pra casa até no carro do corpo de bombeiro, meu irmão. Pense no povo que não gosta de ver Gorete nem se alivinhando nesse calor, macho. Pô, cara, é de novo, cara. O apelido desse aqui é Bira Come Terra, entendam. Nessa ponte aí pode até passar um carro. Mas pra ser o Antônio, isso aí tá mais estreito que o buraco de agulha, meu filho. Pois é, galera. Seu Antônio tava meio biritado ali, mas depois daquele banho a galera pegou ele e levou pra casa. Ainda bem, né? Ainda bem. Em homenagem a ele, vamos comentar aqui a palavra ponte. Pra que a galera faça um aponte maior aí pra ele passar. E também pra você receber um coraçãozinho caprichado no seu comentário, hein? Ai, que delícia. É, rapaz, não precisa ficar triste, não. Separei mais dois vídeos engraçados que vão aparecer agora mesmo na sua telinha. É só você clicar e passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui. E te espero para um próximo vídeo, hein? Fui! E te espero para um próximo vídeo.